olá gente boa essa música de um pai apaixonado por uma criaturinha que vê esse mundo há pouco mais de 24 horas alguém que depois de 19 anos de casado e 43 anos de idade esperava que não iria mais conhecer essa altura do campeonato mas ele chegou que minha esposa pediu para fazer uma música pra ele e foi isso que brotou do meu coração ouvei você veio afinal depois de anos e mudou nossas vidas foi muito bom viu nossa esperança já estava se acabando quando deus nos mandou você foi muito bom viu incertezas vem e me aperta o coração saber tenho que cuidar de você mas eu vou fazer o melhor com a ajuda de deus com sua mão pra ser seu pai um bom pai o pai te amo talvez você ainda não saiba mas você foi muito amado desde o ventre da sua mãe mas você foi muito desejado mesmo antes de existir beijo meu filho adeus o o e aí o